Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer resenha da linha Gênesis da Krastase, que é o meu mais novo amor do momento, com certeza uma das melhores linhas da marca que eu já utilizei no meu cabelo. Eu fui comprando aos poucos, né? Tem produtos que eu já utilizo há bastante tempo, outros venho utilizando mais recentemente e hoje venho trazer pra vocês as minhas impressões aí a respeito da linha e também falar um pouquinho a respeito dela e qual a função aí pros nossos cabelos. Se tu gosta de vídeos de resenha de produtos importados, já deixa aquele joinha, né gente, que isso ajuda muito a divulgar o vídeo, ajuda demais no crescimento do canal. YouTube entende que o vídeo é relevante e passa a divulgá-lo aí pra mais pessoas, sendo assim você contribui diretamente pro crescimento desse canal. E se tu é novo, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui. Vamos lá conferir a nossa resenha de hoje. Então, né gente, hoje vim falar com vocês a respeito da linha Gênesis da Krastase, que é uma linha que eu venho amando, que deu muito certo com o meu tipo de cabelo, né. Pra quem tá chegando aqui agora, eu tenho o cabelo quimicamente tratado, tá? Ele tá mais escuro agora, mas debaixo dessa coloração aqui tem várias descolorações que eu fiz sucessivamente, né, sem ter muito aí parâmetro, sem ter muita paciência pra esperar o cabelo se recuperar direitinho. Então, tô com o cabelo aí em processo de recuperação capilar. É um cabelo naturalmente grosso, um cabelo poroso também, que já é naturalmente ressecado, né, e depois de tanta química, acaba que ele fica mais ressecado ainda. E eu venho utilizando essa linha, já faço, alguns produtos já fazem um bom tempo aí no meu cabelo, outros fazem pouco tempo e eu venho amando, gente, amando realmente o resultado que ela vem trazendo aí pro meu tipo de cabelo. É uma linha, então, que tem a proposta, né, de combater a queda do nosso cabelo em decorrência da quebra capilar, tá? Então, ela vai realmente trazer esse resultado, tratando a nossa haja capilar, fortalecendo os nossos fios. E alguns produtos também vão atuar diretamente no couro cabeludo, auxiliando nesse processo aí de fortalecimento do nosso cabelo, da raiz, as pontas, como, por exemplo, o shampoo e o serum, né. E pra que essa linha consiga, então, né, trazer esse resultado de reparação, de fortalecimento aí pros nossos cabelos, né, tratando realmente os nossos fios da raiz, as pontas, ela conta aí com a presença do extrato de gengibre, que é um ativo que vai atuar realmente diretamente no nosso couro cabeludo, né, ele possui ação anti-inflamatória, vai ajudar a melhorar a microcirculação sanguínea, realmente trazendo esse resultado de fortalecimento desde a raiz do nosso cabelo. Além disso, tem também a presença de células estaminais de edelvez, eu não sei muito bem como se pronuncia, mas ela é conhecida pelo seu poder antioxidante e também pela capacidade de preservação do colágeno, né, vai ajudar na proteção e na resistência do nosso cabelo, no fortalecimento dos nossos fios. Eu vou começar, então, falando com vocês aí, né, dos produtos de acordo com a ordem de preferência. Então, vamos começar, então, falando sobre o shampoo, que é o item da linha que eu utilizo há mais tempo. Esse aqui eu comprei, acho que no início do ano, ou ano passado, não lembro muito bem. Esse aqui é a versão Hydra, né, que é voltado pra quem tem cabelo de normal a fino e também cabelo oleoso, né, aquele cabelo que tem propensão à queda devido à quebra. E ele vai trazer esse resultado de higienização pro nosso couro cabeludo, eliminando excessos de oleosidade, de sujeira que acaba se depositando aí no nosso couro cabeludo e que, de certa forma, enfraquece os nossos fios. O meu vim aqui nessa embalagem de 250ml, ele é proibido pra técnica de low pull, tá? Nele temos a presença do sódio, um laurel e de sulfate, que o torna proibido aí pra técnica. É um shampoo transparente aqui, como vocês podem ver, e tem realmente uma característica de possuir uma ação mais limpante, né, aquele shampoo que realmente promove uma limpeza mais intensiva aí no nosso fio e no nosso couro cabeludo. Por isso eu decidi comprá-lo, né, porque eu tenho a raiz muito oleosa. Meu cabelo eu tenho que lavar geralmente todo dia, ou dia sim, dia não, no máximo, senão ele fica muito banhento. E é um shampoo que consegue trazer um excelente resultado, gente. Ele não faz muita espuma, eu acho que precisa um pouquinho mais de quantidade pra fazer a aplicação aí nos cabelos, então eu não sinto, assim, o melhor rendimento de todos, tá ali dentro da medida. É um shampoo que não faz uma espuma, assim, muito densa, muito abundante. É uma espuma mais de leve, né, na primeira aplicação. Na segunda aplicação tu já sente uma espuma mais abundante aí no teu cabelo. Tem um cheirinho doce, a linha toda tem um cheiro super doce, que no início eu não curtia muito, tá? Mas acho que eu venho gostando tanto do resultado que ela vem trazendo pro meu cabelo, que agora é só sentir o cheiro que meu coração já enche de felicidade. Então é um shampoo que eu acho muito bom pra quem tem cabelo oleoso, porque ele consegue promover uma higienização muito boa nos nossos fios sem ressecar. Ele embaraça um pouquinho o cabelo, mas nada assim muito exagerado também. E por mais que ele embaraça, tu não sente aquele toque de cabelo que foi limpo demais, sabe? Tu sente um certo deslize nos fios. Então mesmo ele embaraçando os cabelos, tu consegue ter um bom desembarasse aí nos fios. Depois então que eu fiz a aplicação do shampoo, utilizei duas vezes no meu cabelo, vim com a aplicação da máscara, gente. Maravilhosa, incrível, estou encantadíssima. Já é uma das minhas máscaras favoritaças aí da Kerastase. Eu tenho ela aqui nessa versão travel size, que eu ganhei de brinde, em uma compra que eu fiz na loja Segredos de Salão. E vem aqui nessa embalagem de 75ml, tá? A embalagem dela maior é de 200ml. E se eu não me engano tem embalagem de 500ml dela também, que aí já fica muito caro, né, gente? Realmente uma fortuna. É uma máscara incrível. Essa aqui é liberada pra técnica de low pull, tá? Nela temos a presença do Amod Metcone. Tem uma coloração bem branquinha, né? Aqui como vocês podem ver. Uma pegada oleosinha, ela tem uma textura bem pastosa, só que é aquele pastoso que desliza bem, bem condicionante. Gente, uma máscara desmaia fio, gente. Desde a primeira vez que eu utilizei, eu me encantei pelo resultado que ela trouxe aí pro meu cabelo. Aquele tipo de máscara que tu aplica nos fios e é instantâneo. Ela já vai deslizando, desembarassando. Uma ação condicionante maravilhosa. Com certeza não tem necessidade nenhuma de utilizá-la em conjunto com o condicionador. Ela consegue tratar e condicionar excelentemente bem aí os nossos cabelos. É um tipo de máscara que tu aplica, o cabelo já vai absorvendo, né? Ela não faz espuma. Tu vai aplicando, o cabelo vai ficando deslizante, macio, sedoso, com toque maravilhoso de sentir. Com certeza uma das máscaras que tem uma aplicação mais fáceis e mais gostosas aí de aplicar no cabelo, porque tu sente aquele cabelo realmente bem deslizante, bem desmaiado, bem condicionado, instantaneamente. Vai aplicando, tu vai sentindo esse resultado. O tempo de ação recomendado pelo fabricante é de 5 minutos, que é um tempo maravilhoso. Nesse tempo a máscara já consegue trazer um excelente resultado aí de tratamento. Tu vai sentir aquele cabelo macio, aquele cabelo deslizante, que também é uma das propostas da linha, né? Deixar o nosso cabelo com toque mais uniforme, melhorar a penteabilidade do nosso cabelo, deixando o nosso cabelo realmente com aspecto mais fácil de lidar. Depois do tempo de ação, então, tu vai sentir o teu cabelo mais desmaiado ainda, mais tratado ainda. Eu sinto que ela traz esse resultado de nutrição e hidratação ao mesmo tempo aí pro nosso cabelo. E à medida que tu vai utilizando com mais frequência, o resultado reparador também vai se sobressaindo aí na tua fibra capilar. Depois então, que eu fiz a aplicação da máscara, eu vim com a aplicação do condicionador, tá, gente? Não tem necessidade nenhuma, eu só utilizei porque eu realmente queria trazer resenha pra vocês, falando aí de todos os itens. Eu acho que o condicionador não precisa ser comprado pra ser utilizado em conjunto com a máscara, tá? Ele pode ser comprado pra ser utilizado sozinho porque também traz um excelente resultado. O meu também vem nessa embalagem aqui, Travel Size, 75ml. Esse aqui eu ganhei de brinde, né, de um inscrito que eu comprei, é a Cowater da Crustase. Luiz, muito obrigado aí, realmente amei. Um produto maravilhoso. É um condicionador também bem deslizante. Ele tem uma textura um pouco mais sequinha que a máscara, que tem uma textura mais oleosa, a máscara é bem desmaia-fios. O condicionador também traz esse resultado desmaia-fios, mas eu acho que depende muito do teu cabelo, tá? Quando eu apliquei, antes de fazer a minha coloração, ele trazia um resultado bom, mas não sentia um resultado maravilhoso. O resultado mais desmaia-fios, mais condicionante, mais deslizante que ele trouxe pro meu cabelo foi após o retoque da minha coloração. Então é um condicionador que eu recomendo pra quem tem o cabelo quimicamente tratado. Acho que quem tem cabelo natural, ou um cabelo que não é tão poroso assim, ou um cabelo que de repente tem algum tipo de alisamento, ele não vai conseguir trazer um excelente resultado, tá? O resultado que eu senti melhor nos meus fios foi depois que meu cabelo ficou um pouco mais poroso. Que aí ele deslizou muito bem, trouxe um condicionamento incrível, gente. É uma linha que eu recomendo principalmente pra quem tá realmente com o cabelo mais debilitado. Acho que quem tem cabelo natural, ou poucas químicas, né, tem um tipo de alisamento, não vai realmente conseguir sentir esse resultado de macia, sedosidade, malhabilidade que ele traz pros cabelos. É uma linha que eu acho que vale a pena realmente, se você realmente tiver o cabelo mais fragilizado. E o condicionador é maravilhoso. A máscara é voltada pra quem tem cabelo de normal a grosso, né, o cabelo mais ressecado. O condicionador é voltado pra quem tem o cabelo de normal a fino. No tempo de ação do condicionador nos nossos cabelos é de 2 a 13 minutos. Então ele se comporta mais ou menos como se fosse uma máscara de tratamento. Lembrando que se você for utilizar somente o condicionador e o seu cabelo estiver muito ressecado, eu recomendo que você utilize a máscara, tá? Porque o condicionador não vai dar conta. É pra quando o cabelo tá danificado, sim, mas o cabelo não tá num estado assim tão catastrófico, digamos assim. Que aí nesse tipo de cabelo ele vai conseguir trazer um excelente resultado. Utilizando em conjunto com a máscara ele traz um excelente resultado também. Só não acho que tem necessidade, mas se você quiser utilizar não tem problema nenhum. Então eu deixei o condicionador agindo uns 2 minutinhos no meu cabelo, porque eu já tinha deixado a máscara agir. E quando eu deixei os dois agindo o tempo máximo recomendado pelo fabricante, meu cabelo ficou muito pesado. Então eu acho que é bom cuidar um pouquinho aí o tempo de ação, porque são tratamentos realmente, né, que pesam um pouco mais a fibra capilar, dependendo da quantidade de produto e do tempo que você deixar agindo no cabelo. E outra coisa que eu também queria falar com vocês é que tanto máscara como condicionador são muito concentrados, gente. É pouca quantidade, mínima quantidade pra tu aplicar nos cabelos e já tem um excelente resultado de tratamento. Tu já sente que realmente o cabelo recebeu aquele produto e já tá mostrando os resultados que esse tratamento aqui traz pros nossos cabelos. Por isso, essas embalagens pequenas aqui conseguem ter um excelente rendimento de verdade. Fiz então a aplicação do condicionador enxaguei, deixei ele agindo, né, enxaguei do meu cabelo, e vim com a aplicação do Livin, né, esse aqui eu já falei com vocês em alguns vídeos, já esteve em vídeos de reprovados aí de alguns meses, e eu realmente não sinto que é o melhor Livin da Kerastase que eu já utilizei no meu cabelo. Quando o meu cabelo tava muito ressecado, tava em processo de recuperação capilar, era aplicar esse Livin aqui e sentir resultado de nada no meu cabelo. Ele é liberado pra técnica de low pull, tá? O condicionador é uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, ele é liberado low e no pull, não tem nenhum tipo de silicone insolúvel aqui na sua composição. O Livin tem, se eu não me engano, a modimeticone também, assim como a máscara de tratamento, e é um Livin que quando eu utilizava sozinho, quando eu tinha o meu cabelo mais danificado, não sozinho, tipo sozinho, né, aplicava outro tratamento juntamente com ele, não o tratamento da linha. E quando eu utilizava no meu cabelo mais danificado, eu não sentia um resultado muito bom, gente, era um Livin que aplicando ou não aplicando era a mesma coisa no meu cabelo, porque eu não sentia resultado de nada. Atualmente eu venho gostando muito do resultado dele juntamente com a linha e também com outros tratamentos, né, que eu venho utilizando no meu cabelo, porque agora sim que o meu cabelo tá um pouco mais recuperado, eu sinto que ele vem conseguindo trazer um melhor resultado aí pros meus fios. Ainda é um Livin que eu não pagaria mais que 150 reais, mas se entrasse em promoção de novo por 120, acho que foi o preço que eu paguei nele, ou 115 mais ou menos, acho que eu compraria sim, porque ele vem trazendo um bom resultado aí pros cabelos. Vem então aqui nessa embalagem de 150 ml, ele tem uma textura assim de gloss, bem levinho, então acho que dá pra utilizar tranquilamente em qualquer tipo de cabelo, dos mais grossos aos mais finos, que em qualquer caso ele não vai pesar os fios, se claro, né, você dosar a quantidade. Pro meu cabelo eu gosto de aplicar de 5 a 8 pumps, no máximo 10, tá gente? Mais que isso meu cabelo pesa, mas se o seu cabelo é fininho, é bom aplicar menos quantidade, porque por mais que ele tenha essa textura levinha, eu sinto que ele pesa assim o cabelo com certa facilidade. Não no quesito de deixar o cabelo duro, sabe, o cabelo áspero, mas ele deixa o cabelo com aspecto encebado se você aplica muito produto. E ele tem então proteção térmica até 230 graus, e além de ajudar no fortalecimento do nosso cabelo, né, ajudando a combater a quebra dos nossos fios, ele também vai auxiliar no processo de alinhamento dos nossos cabelos, de selamento da cutícula do nosso fio, de tratar as pontas dos nossos cabelos, evitando o surgimento aí de pontas duplas, então ele consegue trazer um bom resultado de proteção térmica, sem falar que deixa um cheirinho super incrível no cabelo, né? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, quando eu comecei a testar a linha, eu não curtia muito o cheiro, mas depois eu fui amando tanto o resultado, gente, me apaixonando tanto pelo resultado de tratamento que ela traz aí pro meu cabelo, que agora eu também sou apaixonada aí pela fragrância da linha, que fica presente no cabelo se você utiliza a linha completa no primeiro dia, no dia seguinte ainda fica presente nos fios, mas você tem que pegar o cabelo pra cheirar, porque ele não fica exalando, né, gente? E o resultado, então, meu cabelo é esse que vocês estão vendo, esse é o resultado do meu cabelo seco somente com secador, é uma linha que realmente alinha muito a cutícula do nosso cabelo, ela doa um toque realmente bem deslizante pros nossos fios, bem condicionado, bem macio, bem sedoso, e lembrando que esse resultado aí não tem a presença de óleo finalizador, tá? É somente os produtos da linha que realmente consegue trazer um tratamento maravilhoso pro cabelo, um embelezamento incrível, realmente esplendoroso aos nossos cabelos. Depois, então, eu finalizei o meu cabelo com a minha escova rotativa, o resultado é esse que vocês estão vendo. Se o cabelo já estava brilhoso antes, depois que você dá esse polimento aí nos fios com a escova rotativa, ele fica mais brilhoso ainda, mais macio ainda, mais sedoso ainda, com aspecto realmente extremamente tratado. Uma linha que trata realmente de verdade o nosso cabelo, que embeleza os nossos fios, sem precisar de outros produtos pra auxiliar nesse processo aí de tratamento dos nossos cabelos. Não sinto que ela encorpe os fios, tá? Meu cabelo já é grosso, naturalmente, eu sinto o cabelo grosso da forma que ele é, mas à medida que tu vai utilizando com mais frequência, eu sinto que ela dá uma certa resistência aos cabelos, por isso eu recomendo você ter uma certa cautela a utilizá-la, tá? Não é porque ela traz esse resultado todo maravilhoso que tu vai utilizar como se não houvesse amanhã, porque chega um ponto que ela vai trazer um efeito reboche aí pros cabelos. E é isso, né, gente? Esse é o vídeo de hoje, esses são então os produtos da nossa resenha de hoje, produtos que eu estou encantada, apaixonadíssima, o meu preferido com certeza é a máscara de tratamento, condicionador, levin e shampoo. Vem por último porque não é um dos melhores shampoos que eu já utilizei no meu cabelo, mas é um dos melhores da Kerastase que eu já utilizei nos meus fios com toda certeza. Limpa bem, sem ressecar e sem agredir os nossos cabelos. Mas e você que já utilizou esses tratamentos, né, coloca aqui nos comentários qual resultado eles trouxeram pro cabelo de vocês e qual tipo de cabelo que vocês têm, porque como a gente sabe, né, gente, o mesmo produto pode trazer resultados diferentes em cabelos diferentes, porque cada cabelo tem uma necessidade diferente. Esse então é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado tudo claro, qualquer dúvida com certeza podem botar perguntas aqui nos comentários, sempre que eu posso eu venho aqui bater um papo com vocês, e se gostaram do vídeo não esqueçam de sair sem antes avaliar, deixar aquele joinha maroto que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. Super beijo, até a próxima!